Olá, vamos resolver mais uma questão, e essa é a quarta questão de um total de 15 dessa prova. Você já sabe que todas as outras estão onde? Aqui na playlist, aparecendo nesse botão aqui ao lado. Não deixe de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. Antes de resolver, pausa o vídeo, tenta resolver para depois acompanhar a minha resolução. Então vamos começar a resolver. Antes da gente ler o enunciado, o que a gente vai fazer? A gente vai interpretar a figura e já vai tentar tirar alguma informação dela. Porque é importante, porque depois que a gente começar a ler o enunciado, vai ficar mais simples da gente entender. Então vamos ver. Nós temos duas figuras, elas estão com cotas, ou seja, com valores. E esses valores, que estão expressos em metros, a gente já descobriu aqui que tem a letra Y. E esse Y, provavelmente, a gente vai ter que descobrir. Vamos ver essa primeira figura. Essa primeira figura, a gente pode decompor ela, dividindo aqui. E se tudo isso aqui vale 9, e isso aqui já tem 5, quer dizer que aqui vale 5, e o total é 9, aqui é 4. Portanto, aqui em cima é 4 também, aqui ao lado é 4, então virou um quadrado. Dá uma olhada que esse quadrado está parecendo um retângulo, apenas no visual. Ou seja, você tem que confiar nas cotas, nos valores. E aqui é um outro retângulo de 5 por 11. Nessa outra figura, nós temos um triângulo, e esse triângulo tem apenas essa cota aqui embaixo, que é Y, e aqui essa altura 8M. Não dá para falar que é um triângulo retângulo, porque não tem esse símbolo. Então a gente não pode tratar ele como triângulo retângulo, a menos que o enunciado fale isso. Então vamos interpretar o enunciado começando lendo ele. O terreno A, faltou o A aqui, cuja forma é uma composição de retângulos, então não precisava nem colocar o A aqui, porque esse cara aqui que é uma composição de retângulos. Inclusive, ele deu até uma dica de como a gente tem que resolver, decompondo. E o terreno B, cuja forma é um triângulo retângulo, então de fato ele é um triângulo retângulo. Apresentam as medidas apresentadas nas figuras que estão expressas fora de escala. A gente já tinha visto, porque esse retângulo aqui, depois que a gente descobriu, ele é um quadrado. Então está fora de escala. Vamos ver a pergunta do problema. Sabe-se que a área do terreno B supera em 20% a área do terreno A. Desse modo, é correto determinar que o valor da medida Y em metros é um número entre... Então, nas alternativas, ele não deu esse valor de Y como um valor exato. Ele deu um valor que está no meio desse intervalo, por exemplo, a letra A. Ou seja, pode estar entre 19 e 20. Entre 19 e 20 tem inúmeros valores, 19,1, 19,2, 19,11, 19,12 e assim por diante. Então, nesse intervalo aqui da letra A já tem vários. Então, não daria para a gente resolver olhando pelas alternativas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos anotar isso aqui embaixo, que é importante. Ele falou o quê? Sabe-se que a área do terreno B supera em 20% a área do terreno A. Ou seja, se a gente pegar 100% da área do terreno A e acrescentar 20% da área do terreno A, nós vamos encontrar a área do terreno B. Portanto, a área do terreno B é 100 mais 20, 120% da área do terreno A. E isso vai ajudar a gente a resolver esse problema. Agora, aqui ao lado, a gente vai calcular as áreas, porque ele falou o seguinte, exatamente isso aqui. Então, vamos calcular primeiro essa área do terreno A. A área do terreno A, se a gente fosse fazer, seria o seguinte. Seriam dois retângulos, como a gente viu. Esse primeiro retângulo, que é um retângulo de 5 por 11, mais a área do outro retângulo, que, na verdade, é um quadrado de 4 por 4. Então, a área do terreno A é a área de um retângulo, é a base vezes altura, ou lado vezes lado, que dá no mesmo se é retângulo ou quadrado. Então, vai ficar 11 vezes 5, mais 4 vezes 4. 11 vezes 5, 55, mais 4 vezes 4, 16. Então, a área do terreno A é igual a 71 metros quadrados. Sabendo que a área do terreno A é 71 metros quadrados, vamos calcular isso aqui, a área do terreno B. Então, a área do terreno B, a gente vai ver o total. A partir disso aqui, então, a área do terreno B é igual a 120% da área do terreno A. Então, a área do terreno B é igual a 120. Então, eu só vou colocar um igual aqui, para a gente continuar. Então, 120% é toda a porcentagem, uma fração, 120 sobre 100, vezes a área do terreno A, que é 71. Fazendo essas continhas e simplificando esse zero com esse zero, vai ficar 12 vezes 71, 852, dividido por 10. Portanto, a área do terreno B é igual a 85,2 metros quadrados. Então, a gente descobriu a área do terreno B. Agora, a gente quer descobrir esse Y, e o Y faz parte da base desse triângulo. Então, vamos calcular a área desse triângulo B, que é a seguinte. A área desse triângulo B também é a base vezes a altura, dividido por 2. A área do terreno B, 85,2, que a gente descobriu, mais a base, que é Y, que a gente quer, e a altura dele, que é 8. Então, dividido por 2. Simplifica esse 2 com esse 8, dá 4 e 1. E sobrou 85,2 igual a 4 vezes Y. Como a gente gosta da variável do lado esquerdo, eu só vou inverter, porque essa é a igualdade, e qualquer outra é um espelho. Então, esse 4 vai passar dividindo. 85,2 dividido por 4 vai dar 21,3. E esse 21,3 metros é a resposta do nosso problema, que é o que a gente queria. E 21,3 está no intervalo entre 21 e 22. A alternativa C é o gabarito da questão. Espero que você tenha entendido essa questão. Caso não tenha entendido, é só voltar o vídeo, anotar devagarzinho, e fica de olho, que aqui no card apareceu o vídeo com a minha aula. Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, caso você esteja perdido. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhar as próximas postagens. Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se. Muito obrigado e tchau!